Seis horas da manhã, João se levantou Tomou seu café e se trocou Pegou seu skate e foi pra escola Lá ele estudou e depois foi embora João Augusto foi pra casa dele Foi pra casa dele Foi pra casa dele João Augusto foi pra casa dele Foi pra casa dele Foi pra casa dele Se o mar é azul e as rosas são vermelhas Se você me ama porque roubou minha bicicleta Se o mar é azul e as rosas são vermelhas Se você me ama porque roubou minha bicicleta Minha bicicleta Minha bicicleta Minha bicicleta João Augusto foi pra casa dele Foi pra casa dele Foi pra casa dele Minha bicicleta Minha bicicleta Minha bicicleta Obrigado.